Mais música no Brasil. Fique com a gente, participe do nosso canal, compartilhe, inscreva-se, faça parte. Comunicado 153, 10 concursos para músicos e professores de música no estado de Minas Gerais. Pregão para contratação de show musical em Morro do Pilar, Minas, até 12 de setembro, às 9 horas. Chamada pública para contratação de banda musical gênero rock e sertanejo para apresentação no primeiro encontro de motocicletas do município. Chamada para professor de música. Córrego Fundo Minas Gerais, até 15 de setembro, às 12 horas e 29 minutos. Pregão presencial para contratação de professor de música para demandas com pessoas com deficiência. Festival da Canção Francesa, 2022 até 15 de setembro, para intérpretes de todo o país com apoio da Escola Aliança Francesa. Prêmios para os três primeiros colocados, sendo que o primeiro lugar é uma passagem de ida e volta para Paris, cinco noites de hospedagem e visitações. Concurso público para professor de música São José do Alegre, Minas Gerais, até 31 de outubro, às 16 horas. Uma vaga para professor de educação básica música, com licenciatura em música, no valor de R$ 2.307,37. Concurso público para professores de música e oficineiro de música em Oliveira, Minas Gerais, até 18 de novembro, às 15 horas e 59 minutos. São três vagas, sendo duas vagas para professor de música de educação infantil, com licenciatura em música, no valor de R$ 2.390,00. E uma vaga para oficinista, R$ 1.358,00, com ensino médio. Concurso público para instrutor musical em São Sebastião do Rio Verde, Minas Gerais, até 28 de novembro, às 16 horas. Esta vaga para instrutor musical é para ensino médio, 30 horas, no salário de R$ 1.301,00. Credenciamento de shows, bandas, artistas, Itacambira, Minas Gerais, até 31 de dezembro, às 9 horas. Credenciamento para contratação de shows artísticos locais e regionais de bandas e ou artistas ou grupos. Chamamento de projetos musicais e outros tipos para Funarte, Belo Horizonte, Minas Gerais, até 28 de fevereiro de 2023. Seleção de projetos para ocupação das salas Funarte em Belo Horizonte, Minas, disponíveis de segunda a sábado, entre 9, 21 e 30. Seleção de diversos tipos de oficinas para os grupos de convivência das regionais Oeste, Noroeste, Pampulho e Barreiro, para oficineiros de várias modalidades, incluindo música. Fique com a gente, participe do nosso canal, compartilhe, inscreva-se, faça parte. Gratidão, gratidão, gratidão.